E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre um tema que surgiu, ele é parecido com um tema que a gente já soltou aqui no canal, mas ele surgiu no Instagram depois do vídeo onde eu falei sobre a rotatividade de anúncios, né, que aparentemente existe de verdade no Mercado Livre, como eles falam, né, e aí veio uma pergunta, parece que eu tenho limites pra vender, é isso mesmo? Eu bato um teto de venda e eu não consigo passar desse teto, vamos falar sobre esses possíveis limites e os possíveis motivos também pra que isso aconteça, fica comigo aí. Bom, vamos lá, né, parece que você tem limite de venda, parece que você fica batendo no faturamento e não consegue passar, né, aí faz um pouquinho mais, um pouquinho menos, e isso é uma coisa que eu falo há bastante tempo, que são as barreiras da relevância que nós temos que vencer. A lei, o que é barreira da relevância? A gente não tem o líder? A gente não tem o gold? A gente não tem o platinum? Então, quando você vai, chega, você dá uma estilingada e aí quando você chega na metade do caminho ali, você começa a bater. Quando que é isso mais ou menos? Então, você chegou em 12 mil de faturamento, uhul, você chega em 20, 20 e poucos, 30 mil e você fica ali, 30, 25, 30, 25, 30, 25. Aí você chega no gold, aí você fica na metade do caminho, 70, 80, 70, 80, 70, 80, 70, 80, 70, 80, não consegue chegar em platino, aí chega em platino, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, depois você consegue passar e aí a gente entra numa outra barreira que começa a ficar difícil passar dos 200 para os 300 mil reais ali, você cresce muito normalmente quando tem o platino e depois você começa a entrar em outra barreira, tá? O que você tem que entender? Nós temos quatro tipos de vendedores que vendem no mercado livre. O vendedor normal, que é o sem medalha, o líder, o gold e o platino, certo? Na Nobmetrics, onde eu olho, tá? Você pode olhar em qualquer outro software que te entregue isso, ele te entrega por categoria qual a quantidade de venda que é feita por cada uma dessas categorias aqui, certo? Vendedor normal, o líder, o gol de platino. Então, é natural que quando eu sou normal, então tem categorias que 40% da venda, uma subcategoria, é feita por vendedor normal. Então, você começa, você consegue despontar, porque você está roubando provavelmente mercado, dessa primeira fatia, e aí você vai para a segunda fatia, você vira líder. Então, você já tem mais força do que os caras normais e você começa a ganhar. Agora, quando você toma a fatia mais fácil de mercado, você precisa começar a tomar outras fatias que é de quem já é líder e até mesmo cutucar o mercado do gold ali, do platino, que é um pouco mais difícil, mas cutucar esse mercado para você poder passar para a gold. Então, é natural que nós tenhamos barreiras e limites, certo? Como é que você pode testar isso e entender se essa barreira e limites, ela existe para você? Você pode fazer ads na sua curva A e você sentir que, se é falta de visita, se for falta de visita, é muito clássico disso, tá certo? O Fulfillment te tem ajudado demais a vencer essas barreiras de limites, tá? Se você fizer uma busca e tiver pouca gente no teu resultado de busca no Fulfillment, vá para o Fulfillment porque ele pode te ajudar demais a fazer isso. E mais uma vez, como eu sempre falo, kits, cauda longas, vá buscar o faturamento que o cara que é um seller normal, sem medalha, está fazendo, tá? Vai buscar esse faturamento. Muita gente fica ligada só no topo da pirâmide, nos caras que mais vendem e querem fazer aquele anúncio daquele jeito e ganhar mercado daquele cara. E eu acho que o mercado não está aí, tá? Não está em bater de frente com uma loja oficial somente, certo? Se você puder cutucar, incomodar e vai, beleza, mas não está aí só o mercado, tá certo? Então, no meu ver, tem limites? Não que o mercado livre tenha limites, certo? Senão não tinha gente fazendo 700, 800, 900 mil reais em uma única conta, que a gente tem mentorado assim, em uma única conta fazendo esse resultado, tá? E mesmo sem ser loja oficial, mesmo sem ter a ajuda nesse sentido, tá bom? Então, acelera, faz o estudo do teu mercado, vê quanta quantidade de venda que está acontecendo nos sellers normais e vai para cima. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!